O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack. E se eu estou na área é porque é mais um dia de matemática na sua telinha. Matemática, experimentações. Hoje a gente vai aprontar aqui no Centro de Mídias. Já estou preparando porque o oráculo está me ouvindo. E ele não gosta muito que eu apronto aqui. Então eu já estou avisando para eles, certo? Galerinha, vamos aqui. Eu quero dar as boas-vindas aos professores que estão aqui no nosso chat. Aos pais e responsáveis e aos nossos queridos alunos. E hoje eu tenho um recadinho especial aos alunos. É verdade, a você mesma aí do quarto ano. Hoje o meu recado é não desanime. Eu sei. Ficar preso em casa, não poder ver os colegas na escola é muito difícil. É muito complicado. Eu sei. E às vezes não dá vontade de estudar, não é? Pois é. Eu sou professora de sala de aula e venho recebendo vários relatos dos meus alunos dizendo que estão desanimados com a sala de aula e com as aulas, de um modo geral. Então eu quero dizer para vocês, não desanime. Primeiro que tudo isso vai passar. E segundo, vocês estão aqui com a gente. Eu estou junto com você e todos os professores do Centro de Mídias também estão junto com vocês. Certo? Então não desanime. Se anime. Vamos estudar. Vamos aproveitar as aulas que a gente prepara com tanto carinho aqui para vocês. Certo? Quero contar com vocês. Estou de olho aqui, hein? Certo? Dado esse primeiro recado aos nossos alunos, venho aqui dizer que é nosso... Na verdade, terceira aula. Terceira e quarta aula, né? Hoje. De recuperação de matemática. Ok? O material utilizado para realizar essas atividades e essas aulas é o material do Aprender Sempre, volume 3. Nós estamos na sequência 2. Ok? Sequência 2. Agora, nesse momento, é a aula 3. Certo? Depois vai dar lá os seus 5 minutinhos e aí a gente volta com a sequência 4. Quero, principalmente, contar com vocês, alunos, no chat individual aí da escola de vocês, fazendo as suas contribuições, participando da aula, mandando as contribuições para os professores e também quero contar imensamente com você, professor, postando aqui as contribuições dos alunos no nosso chat. Certo? É assim, é uma parceria. O aluno contribui daí, o professor traz a contribuição para mim aqui e a gente partilha tudo isso, todos esses ensinamentos, certo? Dados os nossos primeiros recados, vou pedir para o oráculo colocar a nossa habilidade na telinha e eu já venho falar um pouquinho mais da nossa aula, certo? Vamos lá? A habilidade EF04 MA20. Medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. Enquanto eu estava dando o nosso recadinho inicial, eu não consegui ver o chat, né? Então eu já venho aqui a dar as boas-vindas, né? E uma boa tarde a todos os professores que estão aqui no nosso chat, certo? Vi aqui uma pergunta rapidinho de uma professora, se não me engano, perguntando sobre a apostila, né? É o Aprender Sempre, tá? Então o material é o Aprender Sempre, volume 3 do quarto ano de matemática. Nós estamos na sequência 2, aula 3, ok? Aula 3, tá? Não sei ao certo a página, mas pode ser que a gente passando aqui os slides da nossa aula, apareça a página no rodapé. Se aparecer a página, eu falo para vocês, ok? Lembrando, eu vou voltar aqui, ó. Que todo esse material, ele foi adaptado para esse momento de distanciamento. Vocês vão perceber que muitas atividades estão ou um pouco diferentes do material, porque foram adaptadas, ou até nem existem no material. Mas que eu achei essencial trazer para os alunos do quarto ano, para que eles aproveitem toda essa experiência da aula de hoje, ok? Então sim, a gente inclui algumas atividades, ou a gente modifica um pouquinho do material, para que todos os alunos, até aqueles que não estão com o material em mãos, consigam aproveitar a aula e realizar as atividades. Ok? Então todo mundo pode participar, é só ter um caderno e um lápis em mãos. Ok? Então, antes da gente começar a nossa aula, vou dar a boa tarde para a Raíssa. Olá, Raíssa, boa tarde. Muito obrigada por estar na nossa aula de matemática. E você está preparada? Sim, muito bem. Então, eu preparada, Raíssa preparada, mãos à obra. Certo? Vamos lá. O que será que nós vamos aprender nesta aula? Nesta aula, vamos determinar o perímetro de algumas figuras planas. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de perímetro, ok? Perímetro de figuras planas. Esse, digamos que é o objetivo central da nossa aula de hoje, ok? Então, vamos ler aqui a nossa situação problema. Vamos lá. Giovanna comentou com o Mateus que as medidas do quadro O Lavrador de Café são de 100 centímetros por 81 centímetros. E perguntou, qual é o comprimento necessário para colocar a moldura nesse quadro? Mateus disse que a medida do contorno de um triângulo ou de um quadrilátero, como os quadrados e os retângulos, paralelogramas e entre outros, é chamado de perímetro. Assim, você quer determinar o perímetro do quadro. Vamos estudar um pouquinho sobre este assunto? Então, vamos lá. Ele comentou, a gente estudou um pouco um quadro ontem, né? Um quadro de Cândido Portinari, que é o Lavrador de Café. Eu espero que vocês tenham ido lá pesquisar sobre o quadro depois, né? Ah, lembrando que eu não recebi nenhuma releitura, hein? Cadê você, aluno do quarto ano, realizando as atividades da Proaline? Estou esperando as releituras, certo? Então, vamos lá. A gente estudou, e o Mateus também, junto com a gente. E aí, ele falou, olha, o quadro é de 100 centímetros por 81. Qual é o tipo de moldura que eu preciso colocar aí? Qual é a medida da moldura? Então, a gente vai pensar um pouquinho agora sobre uma coisa. Vamos lá. Existe uma grande diferença entre área e perímetro, certo? Existe uma diferença entre área e perímetro. A gente vai visualizar rapidamente quais são essas diferenças entre área e perímetro. Mas, Prô, no meu material do Aprender Sempre, não tem isso. Não tem essa diferença entre área e perímetro. Verdade, vocês têm razão. Não aparece no material de vocês essa diferença. Mas eu achei que era extremamente necessário trazer essa diferença para que vocês comparem e vejam a diferença entre uma coisa ou outra, área e perímetro. Certo? Então, eu vou colocar aqui, olha, a professora Meire falou para mandar o endereço para os alunos mandarem a releitura. Prô, podem mandar para as minhas redes sociais. No final da aula, eu vou colocar minhas redes sociais. Pode pedir para os alunos mandarem por lá, tá certo? Eu vou ficar esperando, tá? Então, vamos lá. Vamos para as diferenças entre área e perímetro, ok? Vamos lá. Oráculo, coloca na telinha. Isto. A área é a medida de uma superfície. Então, a área é a medida de uma superfície. Percebam aqui que eu coloquei a área dentro, certo? Então, a área é interno, né? Digamos assim. É a medida dessa área aqui, ó. Da parte interna de uma figura. Essa é a área, ok? Mas e perímetro, Prô? Olha aqui o perímetro. O perímetro é o contorno. Percebam, inclusive, que eu coloquei por fora, certo? Então, o perímetro é a medida do comprimento do contorno. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu quero medir a área, eu quero medir o interno dessa figura plana. Se eu quero medir o perímetro, eu quero medir o contorno dessa figura. Tá dando pra entender? Vou repetir. Se eu quero medir a área, ou se alguma atividade, ou a professora de vocês solicita que meçam a área, você vai medir a parte interna dessa figura plana. Se o solicitado for o perímetro, vai ser o contorno. Certo? Até aí, tudo bem? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Professora Patrícia falando que a aluna Bianca está participando. Muito bem. Adoro ver aqui o nome dos alunos. Vamos lá. Ó, professora Fernanda pediu pra mandar um beijo pra escola Beatriz do Rosário. Um beijo. Mas, vamos colocar a mão na massa, né? Porque não é só de teoria que a matemática consiste. Vamos lá? Tá bom, professora. Já entendi. O perímetro, eu vou medir o contorno, certo? Mas eu posso medir o contorno de qualquer figura? Não. É isso que a gente vai ver agora. Coloca aqui na telinha pra mim, por favor. Vamos lá. Podemos determinar o perímetro de figuras fechadas, simples e sem intersecções. Professora, o que isso quer dizer? Figuras que não tenham aberturas, né? Que não sejam abertas, que não sejam cortadas no meio. Então, essas a gente consegue medir o perímetro dessas figuras. Tá bom, professora, entendi. Mas, quais são aquelas que a gente não consegue medir o perímetro? Também tenho aqui um exemplo pra vocês. Olha aqui as figuras que a gente não consegue medir o perímetro. Então, não são associados perímetros a figuras como essas aqui embaixo. No caso, essa está aberta, ok? Isso, muito bem. Essa está aberta. Então, essa eu não consigo determinar o perímetro. Certo? E essa outra tem uma intersecção. Eu sei que muitos de vocês devem ter se perguntado agora. O que é uma intersecção, professora? É isso, ó. A gente tem como se ela tivesse adentrado, né? As linhas adentraram a figura, né? Então, isso é uma intersecção. Então, também é uma figura que a gente não consegue determinar perímetro. Certo? Então, ó. Em cima eu tenho exemplos de figuras que podemos determinar perímetros. E embaixo que não podemos determinar perímetros. Certo? Isso, ó. A professora Ana Paula complementou me dizendo assim, o cruzamento de linhas, né? Essas figuras que há o cruzamento de linhas. Isso mesmo, professora. Muito obrigada pela participação. Certo? Então, vamos lá. A gente entendeu um pouquinho do que era perímetro, a diferença de área e perímetro. E também entendemos quais são as figuras que nós podemos determinar perímetro e aquelas que não podemos determinar perímetro. Certo? Caramba, professora. Parece que a gente nem fez nada e a gente já viu tudo isso. Pois é, olha quanta coisa a gente já fez só nesse pedacinho de aula, certo? Mas o que será que está faltando? Está faltando a gente colocar a mão na massa. Está faltando a gente medir o perímetro de alguns objetos. E é isso que a gente vai fazer agora. Quer ver? Vamos lá. Isso, coloca na telinha para mim, por favor. Vamos lá. Então, utilizando os conhecimentos adquiridos em nossa aula de hoje, vamos determinar o perímetro de alguns objetos. Olha, antes até do que eu falar, a professora Fernanda colocou assim no chat. Vamos pegar a régua, professora. Isso mesmo. Agora é mão na massa. A gente vai medir o perímetro de alguns objetos. Mas eu quero a ajuda de vocês. Eu vou ser o instrumento de medição. Então, isso mesmo. A professora Luceia falou. Vamos medir o perímetro, galerinha. Isso mesmo. Vamos medir o perímetro. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o instrumento de medição e a gente vai medir alguns objetos. E vocês, alunos do quarto ano, partilhem as respostas junto com os professores e eles colocam para mim aí. Certo? O que a gente vai medir primeiro? Eu acho que a gente... Eu tenho alguns objetos aqui, né? Vocês perceberam que eu estou com a bancada, né? Eu acho que a gente podia medir um livro. O perímetro de um livro. O que vocês acham? Será que dá para ser assim? O perímetro de um livro? Pode ser? E aí, professores? Pode ser o perímetro de um livro? Sim? Ó, a professora Luceia falou que sim. Ele e o Mara falaram que sim. Então, tá. Eu tenho um livro aqui. Vou dizer para vocês que eu não li esse livro, porque eu sou um pouquinho medrosa, né? Então, eu ainda não li esse livro. Mas, para medir o perímetro, ele serve. Não tem problema, né? Que é o livro A Saga dos Zumbis, parte 2. É. Eu venho dizer para vocês que eu não li, né? Porque eu tenho um pouquinho de medo. Mas, para medir o perímetro, não tem problema, né? Então, vamos lá. Vou utilizar a régua, um dos nossos instrumentos de medidas. E vamos medir esse perímetro. Certo? Vamos lá. Espera aí, pessoal. Ah, ó, o oráculo está me dizendo aqui, ó, no meu ouvido, que é para eu utilizar a fita. Então, tá bom. Mas, você em casa que não tem a fita métrica, pode utilizar a régua, certo? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui a minha fita rosa, que anda comigo sempre, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Desenrolar essa fita. E agora, a gente vai medir. Vou mostrar aqui para vocês, hein? O perímetro desse livro. Vamos ver aqui se a gente consegue mostrar bonitinho. E aí, galera? Quanto eu tenho aqui? 14 centímetros, certo? Isso, a professora Silvia já colocou aqui para nós. Eu tenho 14, mas calma, ainda não terminou. Aí vem um segredinho ainda que eu vou passar para vocês sobre perímetro. 14 por... 14 por 21. Professora, como é que a gente... Olha! Como é que a gente realiza a medição do perímetro? Tem uma diferença também quando a gente vai medir perímetro e quando a gente vai medir área, tá? E é isso que eu vou passar para vocês aqui. Quando a gente realiza a medição de área, que é a parte interna, a gente utiliza a multiplicação, certo? Quando a gente realiza a medição de perímetro, a gente usa a adição. Peraí, professora. Você está dizendo, então, que a gente vai somar 14 e 21? Só isso? Não. Quantos lados tem esse livro? Então, a gente vai fazer 14 mais 14 e 21 mais 21. Deu para entender? Ó, a professora Maria Aparecida falou, a gente soma os quatro lados. Isso mesmo. E a professora Eliomara falou, a gente vai fazer 14 mais 14 e mais 21 mais 21. Também posso utilizar a multiplicação, certo? Posso fazer 14 vezes 2 e 21 vezes 2 e depois somar os resultados, não tem problema nenhum, certo? Vamos fazer aqui juntos? Então, vamos lá. A professora, de novo, não deixou espaço para fazer as contas. Então, eu vou ter que fazer aqui no cantinho e depois eu apago, não tem problema. Mas já tem professor colocando a resposta no nosso chat. Eu adoro essa participação. Então, vamos lá. Nós temos 14. Vou fazer vezes 2, ok? 14 vezes 2, que foi um dos lados do livro. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 1, pessoal. 2, certo? Então, temos 28. Só que a gente também teve a medição de 21. 21 vezes 2, ok? Então, vamos lá. 1 vezes o 2, 2. 2 vezes o 2, 4. Então, eu vou ter 28 e 42, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar. Vou somar 28 mais 42, ok? E aí, eu vou chegar no resultado de 70 centímetros quadrados, porque eu estou falando de perímetro, ok? Vamos lá. Só para a gente preencher aqui a nossa tabelinha. O que foi que a gente, qual foi o objeto que a gente realizou a medição de perímetro? Foi um livro. Então, eu vou colocar aqui, ó. Livro. Certo? E qual foi o perímetro que nós encontramos? 70 centímetros, certo? Vou apagar aqui a conta que a professora acabou de fazer, certo? Vou apagar aqui. Porque eu acho que a gente tem tempo ainda para fazer mais uma medição aqui ao vivo, hein? Vamos tentar? Deixa eu ver. Ah, dá tempo. Vocês vão escolher o próximo objeto, certo? A gente tem um quadro, que a gente pode realizar a medição, ou a gente pode medir a ficha do centro de mídias. O que vocês preferem? A ficha ou o quadro? E aí? Olha, a grande maioria está dizendo o quadro. Então, tá. Vou mostrar o quadro aqui primeiro para vocês. Vamos lá? Temos um quadro aqui, ó. Isso. Um quadro grandão, que mais um pouquinho era o quê? Maior que eu, né? Faltou só um tantinho assim, né? Vamos lá. Então, a gente vai utilizar a minha fita rosa para fazer a medição desse perímetro. Vamos lá de novo, pessoal. Ó, tudo aqui ao vivo, hein? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui para frente. Ah, olha aqui. 33. Guardem esse número aí, hein, pessoal, para vocês me passarem depois, hein, professores? 33. Muito bem. Agora eu vou para o outro lado, né? Porque eu tenho que medir todos os lados. 33 e... Vamos ver se a gente consegue aqui. Deixa eu ajeitar. Será que a gente consegue? 33 com 43. Isso mesmo. 33 e 43. Lembrando que não adianta só eu medir, né, a parte de cima e uma das laterais. Como eu estou falando de perímetro, e aí ele tem quatro lados, esse quadro, a gente tem que fazer essa conta para determinar o perímetro desse objeto, certo? Então, eu tenho 33 e 43. Então, vamos lá para a conta. Vamos lá. 33. Eu posso fazer de adição, professora? Pode? Vamos lá de adição, então, agora. 33 mais 33. Vamos lá. 3 mais 3, pessoal? 6. 3 mais 3? 6. Já determinei. Uma delas, né? Agora eu vou fazer a outra. 43. mais 43. 3, opa, aqui o sinal de mais. 3 mais 3? 6. E 4 mais 4? 8. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma de 66 mais 86. E aí, 66 mais 86, eu vou chegar na resposta de 152. Desculpa. Eu já ia colocar 156. 152. Ah, mas aí, agora, antes de eu preencher, eu vou voltar numa coisinha que a gente aprendeu ontem. Quantos centímetros equivale a um metro? E aí? Quantos centímetros equivale a um metro? Na aula de ontem, a gente percebeu que um metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Um metro é igual a 100 centímetros, certo? Olha só quanto deu o perímetro desse quadro. 152. Portanto, eu posso colocar, na verdade, essa medida de dois jeitos diferentes. Eu posso colocar... Vamos lá, vou colocar aqui o quadro. Eu posso colocar como 152 centímetros, ok? Mas qual é a outra maneira que eu posso colocar? E aí? Qual o outro jeito que eu posso colocar essa mesma medida? E aí? Deixa eu ver aqui se tem alguém que me responde. Professora Ana Maria. Isso mesmo. Ó, a professora Ana Cláudia disse que a aluna Maria Alice respondeu corretamente. Muito bem. A gente pode fazer o seguinte, ó. 1,52 metros. Então, eu posso registrar dessas duas maneiras, ok? Vou dar uma limpada aqui na nossa telinha, né? Porque senão fica as minhas contas aqui e atrapalha a visualização de vocês. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vocês podem realizar a medição de perímetros aí na casa de vocês. Pega um quadro, um livro, um porta-retrato, a tábua de carne da mãe, utiliza a régua que eu sei que você tem em casa e realize esse experimento. Meça também você. Meça de um lado, meça do outro e faça as contas e determine o perímetro daquele objeto, certo? Vamos lá, deixa eu só... Ah, aqui, ó. No livro de vocês, aparece essa imagem aqui, ó. Certo? Como eu não tenho o livro em mãos para realizar essa medição, então vai ficar para vocês fazerem como uma atividade de casa, certo? Então, o Mateus propôs a Giovana que ela utilizasse um instrumento de medida de comprimento, como a régua, para medir os lados do triângulo e dos retângulos, para que assim fossem determinados os perímetros. Então, essa vai ser a atividade que vocês vão fazer em casa. Vocês vão medir, inclusive, ó, essa figura tem no material de vocês. Então, vocês vão medir essa figura lá no Aprender Sempre. Quem não tem, não tem problema. A gente fez aqui, pode fazer com outros objetos, certo? E vai realizar as anotações aqui do lado, ok? Então, essa vai ser a atividade para casa. Vou colocar aqui, deixa eu ver se a gente tem a telinha de avaliação. O nosso primeiro momento de aula está acabando. Essa é a telinha de avaliação. Eu dou cinco minutinhos para vocês beberem aquela água e eu volto para o nosso segundo momento de recuperação. Beijão e até mais! Beijão e até mais!